E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você se inscrever em nosso canal, se você já não é nosso inscrito. Se você já é nosso inscrito, um muito obrigado a todos vocês que estão visualizando nossos vídeos, comentando, compartilhando, deixando aquele like pra nós. E também lá na nossa página, curtindo e seguindo a gente lá. Grande abraço a todos vocês. Então pessoal, hoje eu vou fazer um videozinho bem diferente, que o intuito do canal, desde quando começou aí, era mostrar sobre uma oficina diferente. Uma oficina onde tem diversas frentes de trabalho. E entre essas frentes de trabalho, a gente vai botando os vídeos aí de acordo com o necessário, de acordo com a demanda, digamos assim, do serviço que vai entrando os vídeos aí pra vocês. Então hoje o que eu vou mostrar pra vocês? Vou mostrar um vídeo que eu ainda não fiz. Vou mostrar um vídeo que eu ainda não fiz, mas também lembrando outra coisa. Essa semana eu vou fazer um vídeo especial aí, peço que todos acompanhem o canal aí, que vem... Vou fazer um videozinho bem bacana essa semana aí, no máximo até a semana que vem. Vocês vão, acredito eu que vão gostar aí, e peço que acompanhem nós aí. Então o que é que nós vamos fazer hoje, pessoal? Hoje a gente vai mostrar sobre uma caixa de centro, ou uma caixa central de bicicleta. Que seria o que? Seria essas peças que estão aparecendo aí, pessoal. Essas peças que estão aparecendo aí, pessoal, é as peças de uma caixa de centro de bicicleta, ou uma caixa central de bicicleta, como queira se referir aí. Então vamos às peças. Esse aqui eu não desmontei, pessoal, por quê? Porque é um... Isso aqui é do triciclo, já vou mostrar o triciclo pra vocês. É umas peças usadas que a gente tá colocando, de boa qualidade. Até porque é que é pra nós também. Então não tem por que eu tá montando com peças novas aí, se eu tenho bastante coisa aí bacana na oficina. Ou às vezes a gente até ganha aí dos nossos clientes e amigos aí. Então isso é um pé de vela com pedal. O pé de vela é esse S que tá aparecendo aí. Essa aqui, essa coroa que tá aparecendo aqui, é a coroa do pé de vela. Existe esse modelo com duas e com três coroas dessa aqui. Onde vai fazer as três marchas da frente, ou uma marcha só, né? Essa aqui é a tampa da caixa de centro. Ali é um cônico da caixa de centro. Aqui são os rolamentos de esfera. Aqui são as bacias. As duas bacias. Os dois rolamentos. Outra tampinha. E o cônico e a contrapolca. Esse cônico aqui também, ele é rosqueável. Então pra fazer uma manutenção bacana, pessoal. O que a gente faz? A gente tem que observar várias coisas. Que nem as bacias. Eu poderia montar com bacias novas, caixa de centro toda a zero. Mas a ideia do vídeo é mostrar isso aí. Como a gente identificar as peças se estão ruins. Primeiro, observem qualquer bacia se elas não estão trincadas aqui. Se elas não estiverem trincadas aqui, as bacias 50% estão boas. Segundo, lá dentro, onde tá aquela parte mais cromada, É a parte onde trabalha o rolamento aqui. Certo? É onde trabalha o rolamento aí. Então, nessa parte natural que, numa peça que esteja usada, Ela esteja marcada, mas não pode ter valeta. Não pode estar fundo o desgaste lápis. Senão vai estar estourada a caixa. Então, bota o rolamento aqui. Os cônico, mesma coisa. Quer dizer, não pode estar com o vinco fundo ou também com o vinco machucado aqui. Tipo martelado, digamos assim. Porque vai estar danificado. Não estando assim, desmonte tudo. Lave bem lavado com gasolina ou diesel. E, engraxa de novo. A gente sempre usa uma graxinha azul aí. Como todos sábios aí, ó. Uma graxinha azul. Não há necessidade de usar uma graxa azul. Mas, como a gente é um gordinho e é meio nojento, a gente vai botar aí. Até porque a gente também não tem outra graxa aí para nós colocar nas bacias aí, né pessoal? Na caixa de centro. Então, uma coisa muito importante. Antes de tirar o pé de vela, tem que tirar os pedais. Um pedal enrosca para o lado esquerdo. Um pedal enrosca para o lado direito. Então, tem que ver que lado vai ser removido e que lado vai ser tirado. Digamos, esse aqui, ó. Ele enrosca para o lado esquerdo. O que é lado esquerdo? Para o lado que está abrindo o chuveiro na hora do banho é direito. Para o lado que está fechando o chuveiro é esquerdo. Então, esse aqui, normalmente, pegando o pé de vela nessa posição, normalmente, esse lado aqui é lado esquerdo. Vai enroscar o contrário. Então, sendo assim, vamos à montagem. Então, pessoal, aí está o tricicinho que a gente está preparando. A base do motor, que eu não sei se eu vou deixar ela. Já coloquei o guidom. E, para a semana, eu faço um vídeo mais detalhado, mostrando mais aí para você. Então, pessoal, vamos à montagem. Vamos pegar a bacia. Um pouquinho de graxa. E vamos lubrificar a parte interna da bacia. Então, pessoal, com a parte interna da bacia lubrificada, para ficar um jeito mais fácil de lubrificar o rolamento, coloca-se o colar aqui dentro e dá uma giradinha. Para ele não andar seco. Então, pessoal, com a bacia lubrificada, nós vamos encaixar ela aqui. Nesse lado aqui primeiro. Por quê? Porque o pé de vela tem que entrar daqui para lá. Depois que ele entrar daqui para lá, a gente monta o outro lado. Aí a gente vai bater na bacia, até ela encostar na bordinha aqui, na caixa de centro lá embaixo. Então, pessoal, está instalada a bacia já lá no lugar. Sempre é bom lembrar, pessoal, compre um óculos de proteção e utilize. Porque eu mesmo posso dizer para vocês, já fui parar duas vezes no banco de olhos aqui no sul, devido a fagulhas saltado da peça dentro do olho. Graças a Deus, não tive problemas maiores. Tenho a visão 100%. Mas, porque o homem lá de cima queria me proteger. Estava com a mão sobre a minha cabeça. E nem sempre ele vai estar atento lá. A gente não deve estar insistindo muito no erro aí, né? Então, acho que duas vezes já é o suficiente. Que nem meu pai dizia, errar uma vez é normal, duas é burrice. No meu caso, eu fui burro, porque errei as duas vezes. Então, a gente não deve errar duas vezes no mesmo erro. Então, hoje, tudo que eu vou fazer, eu utilizo o óculos. É uma coisa... já virou hábito, né? Voltando ao vídeo, pessoal. Depois de colocada a bacia, o colar de enrolamento lá dentro, engraxe a ponta do pé de vela e coloque ele no local. Como a gente vai colocar? Ele é um S, né, pessoal? Então, ele vai entrar dessa forma. Vou cuidar da câmera aqui, para nós não bater. Nesse triciclo, acho que é por baixo, se eu não me engano. Vou achar a posição aqui. Então, pessoal, tive que remover a bacia de novo. Acabei esquecendo aí, na empolgação do vídeo, que o pé de vela não ia entrar, como eu mencionei antes no vídeo aí, se tivesse com a bacia no local. Então, ele não faz a volta aí, como vocês observaram. Aí, eu removi a bacia de novo e vou estar instalando ela aí, para vocês verem. Então, se coloca a bacia no pé de vela, o rolamento, e posiciona ele nessa posição. E só assim vai conseguir colocar a bacia aí. Então, agora a gente vai dar uma batidinha de leve nela, para ela encaixar aí no local. Acredito que vou ter que desligar aí, a câmera aí, pessoal, por causa do espaço aí. Então, tá aí, pessoal. Bacia no lugar com rolamento, agora sim, vai encaixar o pé de vela desse lado. Então, pessoal, baciazinha já engraxada, com rolamento, vamos colocar ela. Nesse lado aí, vai dar para bater para vocês verem, que o lado fica melhor aí do vídeo. Batidinha sempre, de preferência no X, pessoal, para ela encaixar para ele. E sempre cuidando para ela ficar bem encostadinha, senão depois de ajustar da caixa, ela vai criar folga. E tem que cuidar também a rosca, para não dar martelada na rosca, e vir danificar a rosca depois, né? Então, bacia no lugar, rolamento no lugar, tudo lubrificadinho, vamos ao cone, ou ao cônico, lubrificado também, vamos colocar ele no local. Sempre cuidando para ele ficar não enroscar enjambrado, né, pessoal? Se enroscar enjambrado, vai vir perder o pé de vela aí. Ele sempre tem que entrar soltinho com a mão, e depois, dar o aperto necessário aí com a com a talhadeira. Aqui também, pessoal, ele é a rosca esquerda, ó. Observe que ele está apertando para cá, ó. Então, agora aqui já está o serviço bem dizer finalizado. Então, pessoal, agora com a talhadeira, a gente vai tocando nos vinquinhos que tem ali, na polca cônica, para tirar a folga da caixa, ó. Ó, observe, que ela tem folga, ó. Aí a gente vai encostando, e a folga vai sumindo. Aí, ó. Não se deve apertar demais. É preferível abrir e fazer um reaperto do que apertar demais e vir danificar as bacias, né, pessoal? Então, está aí, pessoal, montadinho já. Ver se está pegando bem o foco aí para vocês. Agora, vamos botar o quê? O espelho, a tampinha da caixa de direção. Para quê? Para não entrar sujeira. Bote a tampinha, a ruela, para apertar a caixa e a contrapolca. Aí, essa polca aqui, pessoal, a gente aperta ela um pouco mais. Por quê? Porque ela pode vir afrouxar e folgar a sua caixa de centro aí. Então, com a telhadeira, de preferência uma telhadeira que não tenha fio na ponta, se pega, coloca na trava e bate. Acredito que é capaz de ter uma chave específica para montar isso aqui, pessoal. Se não tiver também, acredito que dê para o cara fazer uma chavezinha para montar isso aqui. Mas a grande maioria é montada assim. Então, está aí, pessoal. Caixa prontinha, ajustadinha e o pedal é rosca esquerda também, pessoal. Então, para a semana eu faço um videozinho aí dando uma pedaladinha aí no triciclo para vocês verem aí como é que está ficando aí o projetinho. Então, esse foi mais um videozinho. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe aquele like para nós. Mais uma vez, obrigado a todos que estão visualizando nossos vídeos, se inscrevendo no canal, comentando, compartilhando e deixando aquele like para nós. Grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tenham todos uma boa semana aí que se inicia amanhã. Grande abraço e fui!